Alô, galera! Alô, meu povo! Vamos que vamos, porque o tempo não para e a gente também não pode parar. Temos tema para debatermos hoje. Sou cristão e posso ouvir música secular? É o que nós vamos conversar. Então, vamos lá. Eu decidi falar sobre esse assunto porque eu vi vários vídeos no YouTube, vários youtubers falando sobre esse assunto, só que, infelizmente, nenhum deles, nenhum, me corresponderam. Nenhum deles me representaram na internet, pelo fato das suas opiniões. E esse é um assunto que gera várias opiniões, abre-se um leque de opiniões. Mas, no versículo bíblico e romanos, Paulo nos instrui dizendo que nós não devemos nos conformar com este mundo ou o que neste mundo há, mas que a gente venha ter uma mente transformada, a gente vai ter uma mente renovada para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, em nossas vidas, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Aí ele perguntou, será que Deus iria ouvir qualquer coisa? Será que Ele quer que a gente ouve e se alimenta de qualquer coisa? É lógico que não. É por isso que tem a Bíblia Sagrada para nos instruir. Aí o que a gente mais vê na internet é o seguinte, ah, mas tem as músicas seculares que são mais bonitas do que alguns hinos, que são hinos egocêntricos ou hinos etnocêntricos, que não tem Jesus como centro, mas o homem como centro? A questão é a seguinte, se você não gosta do hino, eu acho que você não deve, então, ouvir o hino. Se você não gosta, você acha que não fala de Jesus, não o edifica. Então, o certo é não ouvir. Ah, então eu vou deixar de parar de ouvir hinos para ouvir música secular. Não. Até mesmo que... É o seguinte, quem é da carne vai entender aquilo que procede da carne, mas pode já dizer que quem é do Espírito vai discernir, vai entender aquilo que é do Espírito Santo de Deus. Eu acho que o nosso problema é as desculpas. A gente quer justificar os nossos erros, a gente quer justificar todas as coisas. Ah, mas a música de gáspia não sei o que, ah, mas a música de gáspia não sei o que lá, então eu vou mais que circular. Não. Eu acho que atrapalha a nossa vida espiritual, sim. Eu acho que nós, como cristãos, não deveríamos ouvir música do mundo, ou música secular. Escutar não tem como. Quando a gente passa na rua, tem um carro de som, tem um vizinho, a gente sempre acaba escutando. Mas a questão de ouvir, de eu colocar para mim ouvir, eu acho que é algo que não tem nada a ver com o propósito que Deus nos chamou. Porque a partir do momento que eu me dou a nova criatura, a palavra diz que todas as coisas velhas se passaram, todos os meus desejos, as minhas vontades velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O plano é que no decorrer a nossa caminhada cristã, alguns esquecem do que tudo se fez novo e acabam voltando para as práticas que faziam outra hora e que não correspondem mais a uma vida cristã. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que nós não, não devemos ouvir músicas seculares. Porque são músicas que não vamos alimentar espiritualmente. São músicas que não vão edificar a nossa fé. São músicas que não vão edificar a nossa vida espiritual com o Senhor. Então, eu acho que nós não devemos ouvir. Até mesmo porque tem uma questão de o lado espiritual da coisa. O lado natural a gente vê, mas o lado espiritual das músicas, muitas vezes a gente não vê, são consagradas. Ou são inspirações de Lúcifer. Que vem falando de amor, tipo, para enganar. Então, a minha opinião é essa. Que nós não devemos ouvir músicas seculares. Nós devemos ser como Daniel. Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, ele foi um jovem que fez a diferença. Ele não deixou se contaminar. Ele não permitiu se contaminar com as coisas daquele tempo, com as coisas, com os banquetes que foram oferecidos. E por isso ele teve experiências sobrenaturais e extraordinárias com o Senhor. Então, eu penso, acho e tenho certeza que a partir do momento que nós deixarmos as práticas mundanas, deixar de priorizar coisas que não vamos edificar e buscar verdadeiramente fazer a diferença, não se corromper com esse mundo, buscar Deus, fazer a vontade de Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração e jejum, com certeza nós iremos ver e contemplar o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Então, a minha palavra é essa. Não há música secular e vamos priorizar aquilo que nos edifica e aquilo que nos enche mais na presença de Deus, para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus e para que a cada dia a gente possa viver o sobrenatural e o extraordinário da parte do Senhor. É isso aí. Deixa seu like e me segue aí no meu canal. E até mais. E que sua vida vença a abençoar através desse vídeo em nome de Jesus. E tamo junto. E aí E aí E aí